Olá, eu sou José Inácio Pilar e este é o seu Café Antagonista, o seu encontro semanal com o mundo mágico do entretenimento, do bom humor e das mais fascinantes curiosidades. Toda quinta-feira, aqui, no seu canal do YouTube do Antagonista, à uma e meia da tarde. Hoje, você vai ficar sabendo de uma cidade fantasma, isolada no meio de uma ilha, o maior e o menor cachorrinhos do mundo. E o menorzinho tem um segredo. Além disso, dicas de séries e filmes do cinema e do streaming, além de dicas do livro e, claro, o nosso dilema terrível do Café Pelando, para você responder aqui no nosso Café Antagonista. Eu já peço que adotem os três Cs. Curtir, comentar e compartilhar, que é muito importante para que nós, juntos, possamos romper a bolha do algoritmo do YouTube. E agora, vamos começar direto e reto. Você conhece a ilha da Cidade Fantasma? Pois é. Ela é uma ilha real. Dentro dela, tem toda uma cidade, com prédios e tudo. Mas ninguém mora lá há décadas. É, esta é a ilha Hashima, também conhecida como Ilha Battleship, ou Gunkanjima, em japonês. É um pequeno território desabitado a cerca de 15 quilômetros da costa de Nagasaki, no Japão. Comprada pela Mitsubishi em 1887, ela se tornou um importante centro de mineração de carvão essencial para a industrialização japonesa. Hashima se destacou por sua densidade populacional. No seu auge, abrigava mais de 5 mil pessoas em uma área de apenas 63 mil metros quadrados, se tornando o lugar mais densamente povoado do mundo. E, para acompanhar essa população crescente, a Mitsubishi construiu uma infraestrutura impressionante, que incluía prédios de apartamentos, escolas, hospitais, lojas, supermercados, tudo no meio de um cenário de concreto ilhaço. A ilha se transformou numa cidade industrial autossuficiente, onde as famílias inteiras ou parciais, né, a gente não sabe quem morava lá, vivia e trabalhava todo mundo neste pequeno mundo, neste pequeno microcosmo isolado do continente. Só que o progresso de Hashima tem um lado sombrio. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi palco de trabalho forçado, com a chegada de milhares de prisioneiros coreanos e chineses. E esse período nefasto ainda gera controvérsias, especialmente em debates sobre o reconhecimento histórico da ilha. Passado esse período, com o fim da Segunda Guerra, o declínio de Hashima só começou mesmo na década de 60, quando o uso do petróleo superou o do carvão como principal fonte de energia no Japão. Com o esgotamento e fechamento das minas em 1974, a ilha foi rapidamente abandonada, transformando-se numa cidade fantasma. Seus prédios, agora em ruínas, permanecem como testemunhas silenciosas de um passado. Já superada. Em 2015, Hashima foi incluída na lista de patrimônios mundiais e hoje a ilha atrai turistas fascinados pela sua história. Confesso que não sei se iria nessa ilha porque ela parece bastante inóspita até para o turismo. Fora que não tem nada lá, né? Só um monte de cacareco. Mas enfim, você acha interessante? Diga aqui nos comentários. Você já viu o maior cachorro do mundo? E o menorzinho? É o que você vai ver agora. Pois é. No vasto mundo canino, dois cães se destacam por ocuparem as posições extremas no ranking de tamanho. De um lado, Zeus, um imponente dogue alemão dos Estados Unidos que ostenta o título de maior cachorro do mundo. Do outro, Milly, uma diminuta chihuahua de Porto Rico que foi consagrada como a menor cadela já registrada. Apesar da enorme diferença física entre ambos, eles compartilham o status de recordistas mundiais e atraem atenção por suas peculiaridades anatômicas, né? Os extremos. Zeus, que viveu em Michigan, atingiu impressionantes um metro e doze de altura quando estava medido de pé sobre as quatro patas. Quando ele se erguia só nas patas traseiras, ele facilmente ultrapassava os dois metros de altura. E com cerca de 70 quilos, o gigante canino era também dono de um temperamento muito dócil e gentil. Apesar do seu tamanho intimidante, ele era muito pacífico, especialmente com crianças, provando que mesmo os gigantes podem ser companheiros amorosos. Infelizmente, viveu pouco, só quatro anos e pouquinho, também por causa do tamanho dele. Por outro lado, Milly, uma chihuahua de apenas 9 centímetros e 65 de altura, parecia quase irreal de tão pitititica. Pensando... Pensando não. Pesando, aí sim. Pesando apenas 450 gramas, sua fragilidade é evidente. Mas isso não a impede de ser serelepe. Quando ela nasceu, ela pesava apenas 28 gramas e cabia numa colherzinha de chá. E até os veterinários achavam que ela não iria sobreviver. Mas, aí ela é. Firme e forte, do tamanho de uma pulga. Agora, o que você não sabia, e nem teria como saber, é que a pequena Milly também tem um segredo. Assim como a saudosa ovelha Dolly, ela já foi clonada. Mas não apenas uma, mas 49 vezes para que fossem mais bem estudadas as razões genéticas dela ser tão pequenina. Tanto a Micro Milly como o Gigazeros, os cachorros receberam reconhecimento oficial do Guinness Book. Aliás, eu queria saber, se você tivesse que ter um desses dois cachorros, qual você escolheria? O Micro ou o Gigante? Lembra que o Micro pode ser prático, mas é muito frágil. Um peteleco errado não dá certo. Mas, eu sou dono de cachorro pequenino, então eu sou suspeito. Agora é. Olha, você achou que era um problema, né? Não era eu esperando lembrar o que eu tinha que falar em seguida. Mas eu já lembrei. Para você deixar a sua curtida, o seu like aqui no vídeo, comentar aqui o que você está achando, tanto da cidade da Ilha Fantasma, quanto dos cães gigantesco e pequenino, e, enfim, tudo o que você achar relevante, deixe aqui nos comentários e compartilhe. O nosso link para os seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter, não, porque não existe mais, enfim, tudo isso que você sabe que faz toda a diferença para a gente. E agora, vamos ao cinema? Então, vem comigo, como diria Coulard de Andrade. Está em cartaz Superman, um documentário sobre a vida do Christopher Reeve, o mais famoso super-homem do cinema. É um filme que fala sobre a sua carreira, né? Entre outros filmes, ele fez quatro vezes o Superman, cada vez com menos sucesso, porque, né? Enfim. O fato é que também ele foi marcado por um acidente terrível, quando ele caiu do cavalo e ficou tetraplégico. E este documentário aborda toda a carreira e vida dele. Eu assisti o trailer e confesso que meus olhos ficaram um pouco molhadinhos. Então, o filme pode ser interessante. Um documentário que está nos cinemas. Já em Thug ou Brutamontes. Produção que seria boa tradução para Thug. Felipe Moura Brasil. Thug. Brutamontes. Bandido. Bandido. Muito bem. Com esta cola de Felipe, Thug ou Bandido, a gente não sabe como vai ser traduzido aqui no cinema. Temos o Liam Neeson, vivendo um gangster taciturno, envelhecido, rabugento, disposto a mudar de vida e modificar o seu destino e se reaproximar dos seus filhos, corrigindo erros do seu passado de bandidagem. Mas é claro que, como em quase todos os filmes do Liam Neeson nos últimos 20 anos, alguma coisa acontece e ele tem que voltar a usar os seus métodos mais violentos para ir atrás das pessoas más que não dão paz a ele e aos seus familiares. É mais do mesmo, mas costuma ser mais do mesmo bem feito quando tem o Liam Neeson lá. Thug está nos cinemas. Agora você pergunta, e eu não quero ir no cinema, eu quero ficar em casa, eu quero ficar tranquilo, sereno. Então, temos dicas de streaming para você. Tem uma série muito boa que eu vi e recomendo. que se chama Ex-Pets, ambientada em Hong Kong e que acompanha a vida de três mulheres expatriadas, isso é, que vão para lá por causa dos seus trabalhos ou dos trabalhos dos seus maridos. Temos Margaret, papel da Nicole Kidman, como uma mulher que tem que lidar com a perda devastadora de, não posso falar porque é spoiler, enquanto ela tenta se adaptar a essa realidade dolorosa, ela ainda tem que lidar com um país diferente, com culturas diferentes, sem muitos amigos e familiares. Já Mercy é uma jovem coreana, mas que também morava nos Estados Unidos e busca se reencontrar após um trauma que transformou a sua vida. Já Hillary é uma mulher rica, vizinha da Margaret, da Nicole Kidman, e vive num dilema sobre ser mãe ou não e é casada com um babaca, bem babaca. E tem uma mãe que é osso duro, mas que me fez rir algumas vezes com seus comentários mordazes, está no Amazon Prime Video e eu não creio que vai ter mais temporadas. Então, é uma temporada que se encerra nela mesmo, não fica aquela coisa tipo, nossa, vou ter que esperar mais séculos para assistir como é que isso vai resolver. Então, tá aí a vida dando uma dica para você, eu não sou a vida, mas estou representando ela aqui. E se você quer uma comédia bem levinha, tranquila, aí eu recomendo The Good Place, com o Ted Denison e a Kristen Bell. A série acompanha a Eleanor Shellstrop, Eleanor, vamos falar só o nome principal, só que ela está morta. E depois que ela morreu, ela foi enviada para o Good Place, ou o lugar bom, que é o tipo paraíso, vai? Um lugar de eterna felicidade, destinado às pessoas que fizeram o bem durante todas as suas vidas. Lá, todo mundo é bom, são todos felizes e encontram suas almas gêmeas. Só que ela foi parar lá por engano e vai tentar esconder a verdade para não ser mandada para o Bad Place, o lugar ruim. Enfim, essa série está no Netflix e tem quatro temporadas, também já acabou, então você pode ficar descansada e assistir, ou descansada, ou descansada, enfim, e assistir até quando você quiser, sabendo que ela acaba. Agora, você sabia que Sylvester Stallone já contracenou com Woody Allen? Pois é, justamente esse é o filme clássico que eu recomendo hoje. Se chama Bananas, de 1971, e que você encontra no streaming da MGM, que é um dos subcanais disponíveis no Prime Video. Nessa história, temos um desajeitado testador de produtos, adivinha quem? Claro, Woody Allen, que depois de ser abandonado pela namorada, sai de férias e acaba sendo escolhido o ditador de um país da América Central. O Stallone, ainda novato, antes de fazer sucesso com o Rocky, faz uma pontinha como um assaltante de metrô que tem um embate, digamos assim, com Woody Allen. Tá, e a dica de livro? Bom, a dica de livro é A Saideira, da minha querida Bárbara Gância, onde ela relata a sua jornada contra o alcoolismo e, claro, as muitas histórias hilárias, momentos tocantes, delicados, com sinceridade afiada e muito sarcasmo. Ela mostra todas as batalhas contra a bebida, até a questão da família e como ela lidava isso com ela mesma. No fim, fica uma lição, tem sempre uma última rodada, mas nem sempre ela vale a pena. Esse livro, aliás, foi adaptado para o teatro numa peça com a Marisa Hort, que eu assisti e gostei bastante, mas que eu saiba, não está em cartaz atualmente. E agora? Hum, você adivinhou? Chegou a hora do café pelando. O que é que você prefere? Ter que fazer um discurso de improviso, de meia hora, técnico, na frente de uma plateia de colegas de profissão que você mal conhece ou não precisa fazer discurso nenhum. Mas, vai ter que comparecer a uma reunião familiar onde todo mundo vai fazer perguntas incômodas sobre a sua vida pessoal e profissional. Qual angu você prefere escolher o caroço? Só situação agradável, né? Então, deixe o seu comentário aqui, a sua resposta. Qual tipo de bucha, de perrengue você escolhe e por quê? E já sabe, deixe também o seu comentário sobre o programa, a sua curtida, que é excepcionalmente importante e compartilhe para o seu WhatsApp, Telegram, Orkut e ICQ o link do nosso programa para que mais gente conheça, a gente rompa as barreiras do algoritmo e que tenhamos mais felicidade neste planeta. Já sabe, Café Antagonista, toda quinta-feira, à uma e meia da tarde, só aqui no canal do Antagonista do YouTube. Até semana que vem.